Olá, hoje o Ponto Org está no Instituto Bem Viver, que realiza atendimento psicossocial para pacientes oncológicos. Voluntários e voluntárias somam forças no combate ao câncer. O Ponto Org está no ar. O Instituto oferece apoio a pessoas em tratamento oncológico, em situação de vulnerabilidade social e estendem os projetos também para os seus familiares. A entidade se mantém exclusivamente por meio de doações e envolvimento de toda a comunidade. As atividades de integração são super importantes aqui no Instituto, promovem bem-estar, promovem acolhimento. Tati, como é que são pensadas essas atividades, essas oficinas? A gente pensa com muito carinho, na verdade, para tirar eles dessa rotina de hospital, casa. Então, justamente é isso que a gente quer. A gente quer que eles estejam aqui não pensando na doença, não pensando no tratamento. E isso tem dado muito certo. A gente tem visto, assim, no dia a dia delas, como elas mudam o bem-estar. Então, é de extremo importante essas oficinas. A participação, né? Cada vez cresce mais. Exatamente. E algo muito importante é que as nossas oficinas também são para a família. Então, acaba abraçando todo mundo, acolhendo a família que naquele momento está passando por uma situação que não é fácil. Porque a gente sabe que o câncer, quando acontece em um membro da família, é uma dinâmica. Todos parecem que adoecem junto. Então, as oficinas são justamente para isso. Para que a gente promova um pouco de bem-estar para essas pessoas. Falando em bem-estar, tem a oficina de educação física, que faz muito sucesso. Fala um pouquinho sobre a proposta. Então, essa oficina, ela tem dado muito certo. Foi um lançamento esse ano que a gente fez um funcional para os homens. Então, foi a forma que a gente teve de trazer os homens a fazer algum tipo de atividade. E a gente percebe como tem surtido efeito diretamente na saúde e no emocional deles. É fantástico. No começo, eles estavam um pouquinho mais inquietos. Ah, será que a gente vai? Depois, eles se soltaram de uma forma que foi incrível. Depois que quebra a resistência, aí não querem parar mais. Exatamente. É bem assim mesmo. A gente acompanhou uma aula de educação física. Vamos mostrar para vocês. A prática de exercícios físicos adaptados e supervisionados por profissionais pode desempenhar um papel crucial no apoio ao bem-estar físico, mental e emocional dos pacientes durante o tratamento. Eu saio daqui renovado, porque eu estava parado totalmente, sem fazer nenhum exercício. Eu comecei a praticar exercícios aqui e me senti bem melhor e continuo me sentindo bem melhor. Então, eu agradeço mesmo de coração por tudo que é feito, por todos os exercícios, por tudo tudo. É muito bom. Muito bom e saudável. Eu não posso caminhar, trabalhar, não posso fazer nada. Eu estou passando um pouquinho de luta. Depois que eu ventei para cá, fazendo essas coisas aqui, está melhorando um pouco o músculo. Olha, o Instituto Bem-Veu trouxe para mim uma tranquilidade muito grande, porque a gente que já teve um câncer, no meu caso foi na tiroides, e me curei, graças a Deus, mas o Instituto sempre deu o apoio para a gente que a gente precisa. Principalmente, traz para a gente a tranquilidade de um bem-estar e de a gente saber que nós estamos sendo apoiados por uma ONG que é muito reconhecida. Que bacana. Todo mundo empolgado, se mexendo, a gente sabe os benefícios do exercício mesmo, né? É verdade. Outro projeto interessante que vocês têm é o projeto Juju. Fala um pouquinho, já é sucesso aqui no Instituto. Sucesso. E ano passado foi maravilhoso, assim, elas tiveram inúmeras ideias de confeccionar amigurumis, bonequinhos para as crianças, né? Levaram ao hospital, foi fantástico, foi uma tarde de muita emoção. Não só levaram bonequinhos que tiram o cabelinho, que as crianças acabam se reconhecendo, né? Nesse bonequinho. Mas levaram também presente para as mães. Um coração, né? Para que essa mãe pudesse se aconchegar um pouquinho mais. Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Essas mães, todo dia no hospital. E elas precisam também, né? De um mimo, de um conforto. Momento emocionante e momento que esses bonequinhos geram identificação, geram muita inclusão, né? Eu acho que essa é a proposta do projeto também. Com uma história linda da Juju que você pode compartilhar com a gente. A Juju mora no nosso coração, né? A gente sabe que ela virou uma estrelinha, mas é uma estrelinha que brilha até hoje, né? Cada amigurumi, o amigurumi, qualquer toquinha, tudo que elas confeccionam aqui no projeto, a gente sente um pouquinho da Juju, né? Porque foi, na verdade, foi por causa dela que iniciou esse projeto, né? Então, a gente leva as toquinhas, porque a princípio esse projeto era pra fazer toquinhas somente. Mas depois a gente pensou, ok, no inverno a gente leva toquinha, mas e no verão? Como é que a gente faz? Nas datas comemorativas. Então, elas tiveram essa ideia. Em dezembro foi fantástico, assim. Foi emocionante. Quando elas tiravam o cabelinho, que elas sabiam que iam se ver, se reconhecer, aquilo ali foi impagável. Só estando junto lá no momento pra saber como foi. As pessoas que fazem os amiguinhos, os bonequinhos, são muito talentosas e enchem os bonequinhos de amor, né? Eu acho que essa é a tônica do projeto. Vamos acompanhar. As mulheres em tratamento oncológico ou que já tiveram câncer, cadastradas no Instituto, aprenderam a tricotar e a crochetar. Elas confeccionam toquinhas e estes bonequinhos, chamados amigurumis. Foi uma coisa que me deu um ânimo de vida, num momento que eu muito precisei, que eu estava bem desnorteada mesmo e me deu vida. E hoje, pra mim, é esperar as quartas-feiras pra poder participar do projeto Juju. Porque o amigurumi mesmo, ele trabalha as emoções, o sentimento da criança. Então, através dele, a criança vai demonstrar se está alegria, se está feliz, se está triste. O amigurumi original, eles não têm boca. Eles são assim porque a criança demonstra, através dos sentimentos deles, ao ver o bonequinho. Mas, como é complicado a gente explicar pra criança, a gente fez umas boquinhas. Eles também passaram por tratamento, porque eles ficaram carequinhas, tadinhos. Eles perderam os cabelinhos. Eles passaram por um tratamento, mas foram muito bem cuidados. E o cabelinho vai voltar. O cabelinho vai voltar. Então, as crianças vão ver que até os bonequinhos ficam doentes. Até os bonequinhos ficam. Então, esses aqui ficaram doentes, foram bem tratadinhos. Agora, eles têm a toquinha, têm peruquinha. E tem um monte de bonequinho. O coração fica muito cheio de alegria, de satisfação, de ver que a gente está levando um pouco de alegria pra eles. Que eles estão sendo bem tratados lá e que eles estão sendo cuidados por nós também. Que a gente, quando está aqui, a gente está pensando neles. A gente está pensando no que a gente vai fazer pra eles. Então, é um sentimento de dever cumprido, de alegria mesmo. Alegria mesmo. Olha, apesar de ser assim, às vezes as pessoas perguntam assim. Ah, mas tu está indo lá ver crianças doentes. Mas não. A gente vê eles, como a gente já passou ou passa por isso, a gente vê com outros olhos. A gente vê com os olhos de amor, de carinho e de alegria mesmo. De ver que eles ficam bem contentes com a nossa presença. Nessa última entrega que o Instituto realizou, foram cerca de 50 bonequinhas, 50 almofadas. Pra quem que vai, pra quem que foi, pra quais crianças? Então, a gente procurou atender as crianças, primeiramente, que estão internadas, fazendo tratamento. Mas também a gente levou pras crianças do ambulatório e pras crianças que estavam lá e que iam consultar. Então, a gente conseguiu englobar bastante criança esse final de ano. Tati, outra oficina bacana é a oficina de dança. Qual a proposta? Gente, a oficina de dança é... a gente conseguiu unir atividade física, condicionamento físico e alegria. Então, assim, é uma tarde fantástica que a gente conseguiu aglomerar o maior número de mulheres, né? Porque dança é alegria, né? Dança é bem-estar. Dança é tudo de bom. Então, a gente conseguiu fazer uma tarde muito especial, uma tarde que elas esperam muito, né? Perguntam, ah, essa semana vai ter dança, né? E quando, às vezes, acontece de não ter, elas ficam, ah, vamos repor. Que elas amam esse tipo de atividade, hein? E a animação não falta? Vamos conferir. Além de ser uma forma divertida de expressão artística, a dança pode desempenhar um papel importante no apoio físico, emocional e psicológico das pacientes durante o tratamento. A gente se diverte muito, né? Traz muita felicidade, muita alegria, né? A gente sai daqui muito leve, né? Isso aí é muito bom pra gente, né? Mas toda dança que tiver, eu tô aqui, né? Me divertindo. E eu agradeço também muito o Instituto, né? As meninas aqui também, né? De fazerem tudo pra gente, né? Porque se não fosse elas, né? Se não fosse elas, a gente não estaria aqui, né? Até elas falaram que ia arrumar até uma cama aqui pra mim dormir, que toda semana eu tô aqui, todo dia, todo dia, né? Eu saio alegre, eu saio livre e solta. Minhas amigas todas, me dão com todas as eras, é uma alegria pra gente. É uma felicidade, né? Se não fosse tudo pra nós... Eu chego em casa bem, tá? Chego em casa bem, durmo bem, sonho bem, né? Tira todos os problemas da cabeça da gente. Depois que a gente passa pelo que a gente já passou, é muito sacrificado. Então assim, você tem que ter alguma coisa pra gente rir, brincar. Foi através aqui do Instituto que eu aprendi a valorizar o ser humano, aprendi a importância do que é fazer atividades físicas. Principalmente agora, né? Que eu comecei há muito tempo e eu tô tendo esse privilégio de estar participando de danças, que é totalmente uma terapia pra mente. E o nosso professor aqui, como referência, eu posso dizer, o nosso professor aqui do Bem Viver é nota 10, porque é assim uma pessoa, além de ser uma pessoa humana, é comunicativo e deixa qualquer aluno à vontade. Uau! Uuuu! Uau! Isso pra mim, tá fazendo essa atividade física, trazendo a dança pro Instituto Bem Viver, é sem dúvida nenhuma, é um algo tremendo na minha vida, é surreal, né? Eu nunca esperava ter essa oportunidade de estar proporcionando, de estar trazendo alegria pra essas pessoas que realmente necessitam e precisam no dia a dia delas. Além da minha alegria, eu trazer alegria pra elas e traz alegria pra mim também. Então, eu quero agradecer, né? Eu sou muito grato e muito feliz de estar proporcionando isso pro Instituto Bem Viver. Em cima, em cima, em cima, devagarinho até embaixo, 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 devagarinho até em cima, em cima, em cima. A animação é garantida, sem dúvida. Outra proposta que vocês têm, que é bastante animada, é o bingo. Não pode faltar, né, Tati? Não pode. O bingo foi incorporado nessas tardes de entretenimento, então, assim, é outra atividade que dá um número muito bom de pessoas, né? As famílias participam bastante do bingo, então não só a pessoa, mas os familiares. Então, é uma tarde gostosa, uma tarde que elas se divertem, riem, e ainda conseguem ganhar um prêmio pra levar pra casa, né? 2023 foi um ano de crescimento pro Instituto, né? Acredito que 2024 vai continuar, os projetos vão continuar, graças também ao envolvimento, as doações que acontecem da comunidade. Conta um pouquinho como é que tá o planejamento. Então, o projeto de 2024 que nós queremos é, além de buscar pessoas que conheçam o nosso trabalho e podem colaborar conosco, nós também buscamos se tornar conhecido pra que pessoas que estejam precisando possam vir buscar algum atendimento. Isso no estado inteiro, né, Tati? Exatamente. Nós atendemos todo Florianópolis e região. Como a gente acaba atendendo pessoas que vêm de fora fazer o tratamento aqui, então a gente acaba atendendo também pessoas de Araranguá, de outras cidades vizinhas, né? Então, o nosso objetivo é esse, assim, apoiar quem realmente precisa, independente de onde esteja residindo. Hoje conhecemos o trabalho do Instituto Bem Viver. Aqui cada pessoa encontra mais que orientação. O calor humano que faz toda a diferença. É a união de mãos e corações que nos mostra que a superação é possível e que juntos somos mais fortes. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. Música O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.